É claro, recebendo Rogério das Apais e a intérprete de Libras, seu nome? Amanda. Amanda, intérprete de Libras hoje, visitando a gente aqui no nosso estúdio. Ela acabou de me falar o nome, mas acabei... Muita coisa pra pensar, a gente acaba embolando as coisas, mas aos poucos a gente se ajeita recebendo o Rogério aqui no nosso estúdio. Pediu pra não citar a instituição na qual ele participou por muitos anos, mas infelizmente acabou saindo aqui. Rogério, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente. Amanda, seja bem-vinda também, prazer imenso poder oferecer esse serviço ou essa opção a mais pros nossos espectadores que na maioria das vezes, por ironia do destino ou por um motivo de força maior, não conseguem compreender de fato aquilo que a gente fala. Então, muito obrigado a você pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Rogério, conta pra gente, desde a última vez que você veio, como é que foi o dia-a-dia no mundo dos excepcionais, no dia-a-dia dos excepcionais em Governador Valadares, já que a gente falou tanto sobre esse tema aqui na última vez que você nos visitou. A dificuldade é tamanha porque, se já é difícil para nós, ausentes de deficiência, imagina então para os nossos filhos que tiveram as suas atividades interrompidas, todos os seus tratamentos complementares e agora estão dentro de casa, enclausurados. Isso causa um estresse, tanto para a pessoa com deficiência, como também para os seus pais, seus cuidadores. Mas, como a gente já tinha conversado um pouco antes, Elison, teve um evento que, ao longo dessa semana, dia 21, se encerrando hoje, dia 28, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e um tema bastante interessante que veio trazer mais alento, mais força e mais esperança aos pais de pessoas com deficiência e a própria pessoa com deficiência, mostrando para eles que eles não estão sozinhos, isso é muito importante.